Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Como todos sabem, nesta segunda-feira 22 nasceu Zaya, a segunda filha da cantora Simone da dupla com Simaria. O nascimento aconteceu em uma maternidade em Orlando, estado da Flórida, Estados Unidos. Simone recebeu muitas críticas por ter decidido ter o parto fora do país. Uma das internautas disse assim, você não valoriza os profissionais brasileiros porque tem que ganhar seu bebê fora do país? Disse uma seguidora. Nesta terça-feira, Simone postou a primeira foto de Zaya. E essa é a primeira foto de Zaya. Em um comunicado para a imprensa, a assessoria da cantora disse assim, Ontem, dia 22 de fevereiro, às 21h42min, Simone Mendes deu à luz a tão esperada menina, fruto de seu relacionamento com o empresário Kaká Diniz. Zaya chegou ao mundo pesando 3,650kg, com 52cm e deu um parto cesárea. E a cantora diz, estou muito feliz, emocionada em ter minha filha nos meus braços. E agora sim, nossa família ficou completa. Obrigada pelo carinho de todos os fãs que torcem tanto pela minha família. Simone e sua filha passam bem e após a liberação médica, retornam ao Brasil.